O segundo festival internacional de folclore do Maranhão reúne gente de todas as partes do mundo. Esse ano a capital maranhense recebeu cinco delegações internacionais, duas nacionais e seis locais. O Peru veio mostrar para o Brasil um pouco do que o povo da região do Cuno gosta. Estamos traindo de Peru todo o nosso repertório de costas, sierra e selva. Eles falaram que é uma dança representativa da região de Puno e representa a luta entre o bem e o mal. Entre as atrações nacionais está o Ceará, com um casal simpático que representa a dança do coco de praia, coco do sertão e o baião, danças tradicionais da terra. Honra demais, porque o nosso Nordeste é muito... varia as tradições completas, assim... É um prazer enorme da gente, porque é a primeira vez que a gente vem. A gente já tinha ido para outros estados, tipo Minas, outros cantos, mas aqui o Nordeste está mais junto. Os maranhenses eram um destaque. À frente de cada delegação, uma índia que representa uma das manifestações populares mais fortes da terra, o Bumba Melboi, conduziam os visitantes. A dança portuguesa também estava lá. Com todo o seu brilho e roupas luxuosas, os anfitriões mal conseguiam esconder a emoção. A gente aqui está lutando para mostrar a cultura maranhense, brasileira também, e trazer esses jovens das ruas para cá para o nosso lado. E esse é justamente o objetivo de quem resolveu trazer esse movimento para a capital São Luís. É mostrar a cultura do Maranhão para o mundo. E mostrar o mundo para os maranhenses. Principalmente a interação. Esse é um dos objetivos da Unesco e do CIOF. É interagir os povos através da cultura e a paz.